oi pessoal já que só vai mostrar agora como é que ele coloca os conectores na mangueira para aguar as plantinhas isso aqui é o fio de um metro é um gabarito para cada um metro aqui no último vídeo que a gente mostrou a vocês colocando as pessoas já nos primeiros pés que a gente colocou de acerol aí dele para cá eu furo eu uso esse pino de aço aqui já vem com ele esse pino de aço aqui eu tinha trabalhando na construção civil eu tenho ele aí ele dá a mesma medida aqui eu furo ele giro para reabrir que mesmo assim nem está apertado pega o conector que ele tem uma rosca aqui aperto aqui quando ele encaixar fizer o clique é só girar que ele tem a rosca aí eu gira aí água sai água por aqui e sai água por aqui eu tenho que alinhar deixa igual com a mangueira ele joga água para cá e joga água para cá eu quero plantar entre um e outro então uma fava um milho e aí para melhorando esse solo aqui arenoso mas vocês vão sempre acompanhando aí a gente daqui a pouco tem mais